Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e editora Citadel apresentam Segredos Mágicos da Sua Mente de Davi Medina Narrado por Pedro Silveira Advertência A maioria das pessoas que eu conheço não lê os prólogos dos livros, e o motivo é muito simples. A palavra prólogo, assim como prefácio, não cria nenhum vínculo emocional, portanto, não impacta o cérebro. Já a palavra advertência automaticamente produz no cérebro um impacto emocional, estimulando a amígdala e pondo nossos sentidos em alerta. Um livro sobre os maravilhosos poderes mentais não poderia começar sem estimular a mente. Nesse livro, vou ensiná-lo a desenvolver seus poderes mentais. Você vai aprender a usar o mentalismo e a parte oculta da sua mente, bem como sua imaginação para atrair sucesso e riqueza. Vai aprender a adquirir estados emocionais poderosos e a seduzir. Também vou ensiná-lo a ler mentes, a desenvolver uma comunicação poderosa e a adquirir uma supermemória, além de motivação e autoconfiança. Utilizei a sabedoria de várias fontes, inclusive as religiosas, mas quando uso as palavras Deus e prece nesse livro, quero que cada um as interprete de acordo com sua própria religiosidade. Recomendo que você leia o livro inteiro, do início ao fim, mas pode optar por ler os capítulos que mais lhe interessarem, de modo contínuo ou descontínuo. A maioria dos segredos é composta de fórmulas práticas, então você deve praticá-los. Alguns funcionarão instantaneamente, outros demorarão mais e outros terão que se tornar hábitos. O cartunista americano Stan Lee criou um dos mais célebres personagens de todos os tempos, o espetacular Homem-Aranha, levado ao cinema em várias versões. No excelente filme dirigido por Sam Raimi, com Peter Parker vivido por Tobey Maguire e o tio Ben interpretado por Cliff Robertson, há um momento em que o tio do herói está à beira da morte e dirige-se a ele dizendo Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Apesar da simplicidade, essa frase contém um ensinamento maravilhoso acerca de nossas responsabilidades perante as outras pessoas. Use seus novos poderes com cuidado. Uma noite, um velho índio contou ao seu neto sobre a guerra que acontece dentro das pessoas. Ele disse A batalha é entre dois lobos que vivem dentro de cada um de nós. Um lobo é mau e sobrevive de raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, autopiedade, inferioridade, ressentimento, orgulho, egoísmo, apatia, falsidade. O outro é bom e vive da alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, motivação, compaixão e fé. O neto pensou nessa guerra e perguntou E qual lobo vence? O velho índio respondeu Aquele que você alimenta. Introdução A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo Peter Drucker, escritor Quando o jovem Daniel, candidato a promotor de justiça, apresentou-se para fazer o curso preparatório para a prova de tribuna, talvez nem ele próprio acreditasse na sua aprovação. Era um rapaz inteligente, sem dúvida. Já havia passado pelas faces mais difíceis do concurso e na próxima etapa deveria fazer uma apresentação oral de 15 minutos sobre um tema sorteado na hora para uma banca composta por seletas autoridades e professores da área jurídica. Começado o treinamento, menos de um mês antes da prova, sua primeira tentativa de falar em público foi um desastre. Sua voz estava trêmula e praticamente não saía. Seu discurso não passou de cinco minutos e ele manteve as mãos com dedos entrelaçados diante do peito, sem qualquer expressividade gestual. Ficamos após o horário normal do curso e apliquei uma técnica hipnótica seguida da sugestão de que ele era um militar, um oficial com voz de comando. Sugeri que ele usaria um colete à prova de balas, ficando completamente protegido. Ele deveria usar esse colete sempre que tivesse que falar em público, sentindo-se seguro e confiante, e deveria utilizar sua voz de comando para falar com os ouvintes. Com apenas duas sessões de hipnose, o jovem passou por uma transformação assombrosa. Todos os colegas de curso ficaram realmente admirados com a evolução daquele rapaz cuja voz, no início, sequer era ouvida, mas que agora era capaz de se fazer ouvir e articular um discurso inteiro com gestos expressivos e voz forte. Foi aprovado no concurso e hoje é promotor de justiça. O mais importante dessa história é que a capacidade e a coragem estavam dentro dele e só precisavam ser liberadas, como num passe de mágica. Acredite, não há mágica melhor do que transformar pessoas e ajudá-las a seguir em frente. Embora tenha sido tratada como magia durante muito tempo, e ainda hoje, ou seja, em demonstrações inescrupulosas, a hipnose é um dom natural de cada ser humano para potencializar seus próprios recursos. É um estado mental em que a atenção consciente é direcionada para dentro do indivíduo. Comecei a estudar a hipnose quando criança e cheguei a apresentar um trabalho sobre o tema numa feira de ciências da escola no ensino fundamental. Precoce, não? Na minha infância, não havia computadores, videogames ou internet. As crianças se divertiam jogando futebol, bolinhas de gude e com tantas outras brincadeiras de rua. O mais próximo da tecnologia que chegávamos era da televisão sem cores e sem controle remoto. Um dia, num programa de reportagens, vi um paranormal chamado Uri Geller usando o poder da mente para entortar talheres, consertar relógios e ler pensamentos. Foi uma das coisas mais maravilhosas de que tive notícia. Fiquei obcecado por Uri Geller e seus poderes e não fazia ideia de como tais coisas eram possíveis, embora aquele jovem israelense mencionasse que seus poderes vinham de uma entidade alienígena. Após o divórcio dos meus pais, tornei-me também um extraterrestre, pois as coisas de nosso planeta já não me interessavam mais. Nem o futebol, nem as bolinhas de gude, muito menos as brincadeiras de rua. Transformei-me na criança mais solitária do planeta, mas ainda era fascinado por Uri Geller e pelos inexplicáveis poderes de sua mente. Tentando amenizar minha solidão ou talvez me proporcionar alguma explicação das coisas inexplicáveis, minha mãe me apresentou com uma caixa de mágicas. Ainda lembro a minha euforia abrindo a caixa de papelão grosso com a foto de um menino vestido com fraca e cartola diante de duas meninas que aplaudiam seus truques. Foi como abrir um portal para um mundo desconhecido. Comecei a executar os truques e já não queria mais a vida solitária. Precisava de público para as minhas apresentações, então voltei a fazer amigos. Graças àquele brinquedo, logo me tornei o garoto mais popular da escola e do lugar pobre onde eu vivia. Acabei descobrindo a verdadeira magia por trás da mágica. Os mágicos fazem algo fascinante. Ensinam as pessoas a perceberem que seus sentidos são limitados, que não há explicação para tudo e que muitas de nossas certezas são apenas aparentes. Durante séculos, fomos enganados por um modelo astronômico fundado no geocentrismo, imaginando que o Sol se movia ao redor da Terra. Fantástica ilusão divina. Outro exemplo. A Lua se afasta da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano, como resultado da diminuição da velocidade terrestre. Como a Terra se move cada vez mais lentamente, as forças gravitacionais entre a Terra e a Lua ficam cada vez mais frágeis. Isso está acontecendo agora, e não percebemos nada, nem o movimento da Terra, nem o distanciamento da Lua. Considero a física subatômica o golpe final em nossa precária dimensão cognitiva. O mundo material é feito basicamente de espaço vazio, em que a solidez é uma ilusão. Como ensina a PNL, Programação Neurolinguística, o mapa não é o território. Isto é, o mundo que conhecemos não é necessariamente o mundo que existe, mas simplesmente o mundo que somos capazes de conhecer com nossos limitados recursos de compreensão. Mas, antes de encontrar-me com a física quântica e com a PNL, cresci buscando novos truques para encantar as pessoas. Também queria entortar talheres e ler pensamentos como Uri Geller. Então, aprendi todas as coisas que pude sobre poderes paranormais e dediquei-me a estudar todas as ciências da mente. Lembro-me de ter lido ainda na adolescência um livro chamado O Método Silva de Controle Mental, com o qual dei os primeiros passos em minha jornada de descoberta sobre a mente humana. Todas as manhãs, dedicava-me assiduamente às práticas ensinadas por José Silva. Tornei-me um adulto muito bem informado sobre métodos de autoajuda. Paralelamente, obtive um diploma em direito e construí uma carreira jurídica de sucesso. Artisticamente, dediquei-me ao teatro, à música e à mágica. Cursei psicanálise, hipnose, coaching, PNL e li todas as obras que encontrei sobre neurociências e física quântica. É surpreendente descobrir como essas coisas se estão correlacionadas. Os truques que aprendi, somados aos conhecimentos que adquiri com o teatro, a psicanálise, neurociência, PNL, parapsicologia e outras disciplinas da mente e do comportamento forjaram uma experiência de vida indescritível, transitando entre juristas, acadêmicos, cientistas, místicos e mágicos. Num dia, eu estava num tribunal e noutro na sessão de hipnose. Migrava facilmente de uma sala de aula para um templo de meditação e de lá para o teatro. Quando me perguntavam sobre minha verdadeira vocação em meio a tudo isso, respondo prontamente, pessoas. Nada é mais importante de ser estudado e compreendido. Existe muita gente precisando de atenção e ajuda no mundo. Gente que precisa e pode ter uma vida mais feliz em seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos e assim por diante. Muitas pessoas procuram solução nos vícios, outras nos consultórios, outras nas religiões. Não sou contra a religiosidade, pelo contrário, mas sou contra qualquer tipo de manipulação da mente. O mundo tem testemunhado a prática de todo tipo de atrocidade em nome de Deus. Estudei praticamente todas as religiões e frequentei diversos cultos tentando entender seus métodos e suas práticas. Percebi que todas as religiões falam praticamente a mesma coisa de modos diferentes. Falam de Deus, do poder, da fé, dos milagres. Estão todas certas porque essas coisas existem. Só nos falta entender que esses conceitos, Deus, fé, milagres, não estão nas igrejas e não pertencem às religiões. Fazem parte de um conhecimento universal compartilhado desde eras remotas. Pertencem aos seres humanos e estão dentro dos seres humanos. Algumas igrejas podem nos ajudar a encontrá-los, mas o melhor lugar para procurar é dentro de nós mesmos. Como disse John Lennon em uma célebre frase, eu estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. Ou como escreveu o apóstolo Paulo na epístola aos Efésios, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Efésios 4, versículo 23. No fabuloso livro O Alquimista, o escritor Paulo Coelho revela que os alquimistas ficavam tanto tempo olhando para os metais esperando pela transformação que eles próprios acabavam se transformando. A transformação pessoal é a verdadeira magia alquímica. Apesar da conotação mística, os alquimistas foram cientistas de sua época. Magia e ciência sempre andaram juntas. Faça uma mágica agora. Pegue uma folha em branco e desenhe uma cruz mais ou menos no centro. A uma distância equivalente à distância de seus olhos à direita da cruz, desenhe um ponto negro do tamanho de uma moeda e coloque uma moeda sobre esse ponto. Sustente a moeda e a folha com o polegar esticando o braço enquanto fecha o olho esquerdo e mantenha a cruz alinhada com o olho direito. Olhe fixamente para a cruz e comece a aproximar a folha muito lentamente do rosto. Em determinado ponto desse trajeto, a moeda desaparecerá. Essa desaparição certamente era mágica até a ciência descobrir a existência do ponto cego em nosso aparelho visual. Muitas coisas eram mágicas até terem uma explicação científica como os raios que os primeiros filósofos roubaram de Deus. Todavia, apesar de todo o avanço científico, ainda há muitos pontos cegos em nossa compreensão. Portanto, há espaço para a magia. Richard Bandler e John Grinder perceberam isso quando escreveram A Estrutura da Magia para tratar de uma fórmula mágica de transformação, a PNL ou Programação Neurolinguística. A palavra magia deriva de madi, designação dada aos sábios sacerdotes da Pérsia e Egito antigos. A magia primitiva estava associada ao conhecimento das coisas ocultas ao senso comum. Era uma ciência rudimentar. A agricultura egípcia exigia, por exemplo, o conhecimento das cheias do Nilo e das fases da Lua. Por isso, muito cedo os sábios da Mesopotâmia aprenderam a contemplar o céu e as estrelas, reconhecendo na imensidão do universo uma dimensão tão misteriosamente assustadora que seria digna de respeito, admiração e até mesmo adoração. A história está repleta de magos, mestres, profetas, santos e místicos que deram às suas crenças diferentes nomes, mas, na verdade, todos descobriram a mesma verdade, que é a essência da mente. Cristãos e judeus a chamam de Deus, muçulmanos chamam de Alá, que significa Deus em árabe e é o mesmo Deus de Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Os hindus referem-se ao eu, a Shiva, a Brahma e a Vishnu. Os místicos sufis falam de essência oculta, os budistas de natureza búdica. Em todas as religiões, existe a certeza de que há uma verdade universal e primária e de que esta vida é uma oportunidade sagrada para evoluir e compreendê-la melhor. O cristianismo utilizou uma figura muito convincente. A ideia de que uma criança nasce para salvar o mundo é uma metáfora poderosamente mágica. Afinal, toda criança nasce para salvar o mundo da ignorância e da brutalidade. Conforme escreveu o genial Rubem Alves diante da imagem de um adulto conduzindo uma criança pela mão, é a criança que vai mostrando o caminho. O adulto vai sendo conduzido, olhos arregalados, bem abertos, vendo coisas que nunca viu. São as crianças que veem as coisas, porque elas veem sempre pela primeira vez com espanto, a sombra de que elas sejam do jeito como elas são. Os adultos, de tanto vê-las, já não as veem mais. As coisas, as mais maravilhosas, ficam banais. Ser adulto é ser cego. Essa passagem do livro Variações sobre o Prazer lembrou-me de uma experiência mágica numa viagem que fiz para Paraíba. Lá existe um lugar pitoresco chamado Praia do Jacaré, no município de Cabedelo, onde diariamente as pessoas se reúnem para celebrar algo a que a maioria de nós deixou de dar importância, o pôr do sol. Todos os finais de tarde, na Praia do Jacaré, as pessoas reúnem-se às margens do rio esperando o momento em que um saxofonista, num pequeno barco, executa o bolero de Ravel enquanto o sol magicamente se recolhe no horizonte. Testemunhar esse momento é uma experiência única de iluminação em que reaprendemos a ver a magia esquecida dos eventos cotidianos, reabrindo nossa mente para a imensidão do universo. Estudando com profundo respeito a sabedoria antiga e mergulhando nos domínios da ciência atual, aprendi a acreditar nos verdadeiros poderes da mente, pois descobri que eles estão dentro de todas as pessoas e podem ser usados para conquistar tudo o que desejamos. Nesse livro, quero compartilhar boa parte desse aprendizado. Claro, também aprendi a entortar talheres como Uri Geller e a ler pensamentos como ele, embora hoje eu saiba que não passavam de mistificações baseadas em truques. E mesmo sabendo que os verdadeiros poderes da mente são muito mais do que isso, não posso deixar de reconhecer que Uri Geller despertou nas pessoas de minha geração a crença de que existe em nossa mente muito mais do que um amontoado de células nervosas. Nossa mente contém segredos capazes de transformar indivíduos e ajudar pessoas. Os segredos que quero compartilhar são ferramentas motivacionais e de crescimento pessoal extraídas de várias fontes, desde a sabedoria antiga até as descobertas da neurociência e da PNL. Nada foi excluído por razões de preconceito científico ou religioso seguindo assim a máxima do poeta Fernando Pessoa Para ser grande ser inteiro Nada ateu exagera ou exclui. Nesse livro vou ensiná-lo a usar sua mente de forma produtiva e integral explorando recursos conscientes e inconscientes comunicando-se com o lado oculto de sua mente. Vou ensiná-lo a hipnotizar ler pensamentos seduzir e se comunicar melhor. Além disso você vai aprender a controlar as emoções usar seus pensamentos para atrair sucesso e agir de forma positiva obtendo os resultados que deseja. Você aprenderá a se sentir motivado e a motivar os outros além de adquirir autoconfiança. As pessoas que utilizaram esses segredos ao longo da história tornaram-se invariavelmente bem-sucedidas e felizes pois alcançaram plenamente seus objetivos. Esses segredos são mágicos porque geram transformação que há milênios é a essência da magia e porque são em boa parte desconhecidos da maioria das pessoas. Mesmo assim são como os truques de mágica de minha velha caixa simples de serem executados e com um poder enorme para transformar você e os outros nas pessoas que desejam ser. Segredo número 1 Mentalismo A lei da mente é implacável O que você pensa você cria O que você sente você atrai O que você acredita torna-se realidade Buda Transformai-vos pela transformação da vossa mente Apóstolo Paulo Assim que desembarcou em frente à entrada do Salpetriere ele já começou a ouvir os gritos Passou pelo grande portão e se deparou com a paisagem surrealista que era descrita e temida por muitos moradores da cidade Os seres que ali estavam pareciam almas condenadas a algum tipo de inferno embora ele não acreditasse nessas coisas Dirigiu-se rapidamente à sala do diretor À medida que caminhava os gritos ficavam mais fortes e mais assustadores Ele sequer precisou se apresentar pois foi recebido com o entusiasmo próprio de quem conhecia a sua fama de médico e hipnotizador Doutor Charcot estávamos à sua espera Em meados de 1887 não havia separação clara entre neurologia e psiquiatria Em Paris o velho hospital Salpetriere era mais um asilo para doentes mentais e pacientes histéricas Quando o doutor Charcot chegou ao hospital em 1862 a histeria era considerada a doença do útero do grego estera útero uma desordem do sistema nervoso de fundo emocional causada por alterações dos fluidos uterinos Jean-Martin Charcot logo foi reconhecido como um grande especialista no assunto transformando o Salpetriere no berço da neurologia Ele costumava tratar suas pacientes com hipnose revelando-se um exímio hipnotizador O quadro A lição clínica do doutor Charcot 1887 pintado pelo vienense Pierre-André Brouillet Charcot mostra uma sala sobre histeria ministrada pelo médico no Salpetriere A obra retrata a indiscutível liderança científica do doutor Charcot que reuniu a sua volta muitos alunos e professores atentos certamente fascinados com sua eloquência e conhecimento Entre os alunos de Charcot havia um que se mostrou mais tarde particularmente brilhante Sigmund Freud A partir da observação do trabalho de Charcot com a histeria em especial sua habilidade com a hipnose Freud deu-se conta do vasto material oculto na mente humana o que o levou a desenvolver a teoria do inconsciente lançando as bases de uma nova ciência a psicanálise A hipnose assim como o inconsciente é um exemplo das forças ocultas presentes na mente humana que ainda persistem como um universo desconhecido e repleto de novos poderes e potencialidades Se alguém duvidar dos poderes da mente que não procure videntes ou paranormais simplesmente olhe em volta e perceba as maravilhosas conquistas científicas e tecnológicas Desde uma lâmpada elétrica comum até um mais avançado computador desde um simples analgésico até um transplante de órgãos somos testemunhas das maravilhas que a mente humana é capaz de produzir Não existe nada nenhuma criação humana que não tenha antes passado pela mente e tudo o que somos pensamos atraímos e vivenciamos são respostas a nossa mente O mentalismo pode ser definido como a ciência do poder da mente É um conjunto de teorias postulados práticas métodos e técnicas destinado a ativar os poderes mentais Expansão da consciência pensamento positivo poder da fé sugestão influência clarividência super memória telepatia e outros temas associados à mente fazem parte do mentalismo em sua forma aplicada No livro Poderes Paranormais Como a Ciência Explica a Parapsicologia a psiquiatra britânica Diane Hennessy Powell explica que o mentalismo data de milhares de anos tendo surgido com os primeiros filósofos orientais Eles estudavam a consciência por meio de técnicas de meditação que propiciavam experiências diretas de vários níveis de percepção A crença hindu e budista de que tudo é pura consciência provém de experiências místicas tão poderosas que sob o ponto de vista das religiões revelam a verdadeira realidade Segundo essa visão nossa percepção usual do mundo é ilusória e todas as coisas são na verdade uma só ou inseparáveis Tal perspectiva não apenas aceita fenômenos parapsíquicos ela os torna bastante prováveis uma vez que não há diferença ou separação entre as realidades interna e externa de um indivíduo Tudo é simplesmente um produto de nossas mentes e portanto tudo é possível Segundo a doutora Powell mesmo os cientistas que acreditam nos fenômenos paranormais recusam-se a estudá-los por medo de caírem em descrédito havendo atualmente apenas cerca de 50 cientistas ao redor do mundo que pesquisam o assunto A prática do mentalismo nos ensina que os poderes da mente existem e estão dentro de cada um de nós Existem basicamente três dimensões do mentalismo experimental científica e artística Na dimensão experimental o mentalismo é o conjunto de postulados e práticas que mesmo sem base científica foi consagrado pela humanidade para seu aperfeiçoamento e desenvolvimento mental Desde a mais remota antiguidade até nossos dias muitos sábios intuíram a importância da mente estabelecendo fórmulas para aprimorar a utilização de nossos recursos mentais Algumas dessas fórmulas foram registradas enquanto outras permaneceram em tradições orais Um desses registros é tão antigo quanto o Novo Testamento e retrata o gigantesco poder da fé Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser que lhe será feito Marcos 11 versículo 23 Vermateus 17 versículo 20 21 versículo 21 1 Coríntios 13 versículo 2 Os avanços científicos tem vindo ao encontro dos postulados do mentalismo experimental dando origem ao mentalismo científico baseado nas disciplinas que estudam o cérebro e a mente segundo protocolos e modelos da ciência e da psicologia aplicada como neurociência psicanálise programação neurolinguística e assim por diante recentemente os especialistas estão enfim reconhecendo os incontáveis benefícios da meditação dando suporte científico a uma prática mental milenar o mesmo ocorre com a hipnose que era vista como um fenômeno sobrenatural até ser utilizada nas clínicas médicas e psicológicas Rubem Alves escreveu que nossos cinco sentidos são órgãos de fazer amor e ter prazer com coisas existentes e presentes o sexto sentido ao contrário é um poder que nos permite fazer amor e ter prazer com coisas que não existem e estão ausentes esse poder se chama pensamento pensamento é o poder de trazer a existência aquilo que não existe variações sobre o prazer na dimensão artística o mentalismo manifesta-se como a representação teatral de fenômenos mentais estamos acostumados a ver no teatro no cinema e na tv representações de obras religiosas encontros espirituais contatos extraterrestres etc da mesma forma um artista do mentalismo representa fenômenos mentais como telepatia clarevidência e outros com a finalidade de expressar por meio da arte a beleza que emana das nossas fantásticas faculdades mentais no apêndice desse livro darei informações sobre a arte do mentalismo e apresentarei algumas técnicas utilizadas por seus praticantes tudo é mente tudo o que vemos sentimos somos experimentamos assim como o mundo que conhecemos é resultado de nossa mente a neurocientista Susana Herculano Housel afirma que a vida cotidiana é o reflexo da atividade do cérebro a cada instante a cada dia segundo a física quântica a própria realidade será condicionada à mente do observador como disse Richard Conhenry professor de física e astronomia da universidade John Hopkins no ensaio intitulado The Mental Universe o universo mental o fluxo de conhecimento está caminhando em direção a uma realidade não mecânica o universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina a mente já não parece ser uma introsa acidental no reino da matéria devemos superar isso e aceitar a conclusão indiscutível o universo é imaterial mental e espiritual viva e aproveite você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação